Começam a valer hoje as mudanças no trânsito, gente, em três cruzamentos da capital. E aí os motoristas vão poder fazer aquela conversão à direita, mesmo que o sinal estiver fechado. Como que vai funcionar? Isso já acontece em países de primeiro mundo. Funciona perfeitamente, mas por que funciona, Pathy? Qual que é a minha preocupação? Em países de primeiro mundo funciona porque quem vai virar à direita não para, quem vai reto não para na fila da direita. Só fica na fila da direita quem vai virar à direita. Aqui, que o povo tudo quer aproveitar a outra pista, será que vai dar certo? É uma questão de educação, né, Manu? A gente tem percebido que muitos motoristas estão parando, como você disse, mas estão recebendo essa orientação aqui agora dos agentes. Então acho que vai levar um tempinho, né, até o pessoal se acostumar, mas é para dar maior fluidez ao trânsito. A gente está aqui no bairro Capuava, cruzamento das avenidas Ayanguera e Rapojo Tavares. E quem vai explicar melhor para a gente como que vai funcionar nessa nova medida adotada aqui na capital em três cruzamentos apenas, é o Horácio Ferreira, diretor de trânsito da Secretaria de Mobilidade. Horácio, bom dia para o senhor. A gente vê que já tem sinalização, desde cedinho está valendo essa nova medida. Explica para a gente como que vai funcionar e por que apenas em três pontos da capital. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, bom dia, Manuela. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Nós escolhemos esse ponto, como os outros dois pontos que nós faremos, essa sinalização, essa intervenção, importante melhoria para a mobilidade, porque esses pontos darão maior fluidez no trânsito. A nossa preocupação sempre é alinhar fluidez e segurança. E quando nós fazemos uma sinalização que hoje é permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro, isso vai facilitar para o condutor que chega a esse cruzamento fazer a conversão, liberando a faixa mais rapidamente e melhorando o tempo de viagem para esse condutor. É um período de educação, de costume ali do motorista. A gente vê que toda hora um para aqui, o sinal está vermelho, os agentes também estão aqui. Isso pode intimidar o motorista a querer virar aqui à direita, né? Mas os agentes continuarão justamente para orientar, principalmente, o horário de pico? Exato. E esse é o nosso propósito, que os agentes de trânsito estejam aqui nos horários de pico para que possa facilitar e até mesmo orientar o condutor. Muitas vezes o condutor se preocupa com o agente de trânsito e não avança porque está em fase vermelha. E isso é importante dizer que não é a liberação da fase vermelha para o condutor. Somente nos locais que a Secretaria de Mobilidade fizer a sinalização é que valerá essa norma. Quais os outros dois pontos da cidade? Nós temos a Goiás Norte com a Avenida Oeste e a Perimetral Norte com a Avenida Noroeste. Existe a possibilidade de ampliação para outros pontos ou a princípio não? A princípio não. O nosso secretário Marcelo Torrúbia, com orientação do prefeito Rogério, tem falado para que a gente tenha maior cautela, uma vez que é uma legislação nova e que demanda um tempo para que as pessoas possam acostumar. Vai ser feito de forma gradativa, a priori somente nesses três pontos, mas iremos avançar da maneira em que for possível alinhar sempre a segurança no trânsito com a fluidez. A gente percebe aqui que não existe risco de colisão, risco é mínimo, porque quem vai virar à direita não tem trânsito vindo no outro sentido, então pode virar livremente. O cuidado maior é com o pedestre, outro que pode atravessar. E esses são alguns critérios observados. Existem pontos da cidade com as mesmas características, mas como, por exemplo, próximos de escola, que aí seria um risco grande, por isso esse ponto, por exemplo, não será liberado. Exatamente. Existem pontos que pode até, poderia até pela dinâmica da via ser aceitável. Porém, a constituição dos atores que envolvem o maior como pedestre, crianças que estão ali, porta escola, esses pontos deverão ser pensados com muita cautela para que se liberado for somente num momento bem posterior. Mas, a priori, nesses pontos, não. Orientação, porque nós estamos tratando com crianças e alunos, e isso deve ser levado muito a sério. E aposta para a gente os três pontos? A Avenida Goiás Norte com a Avenida Oeste e a Perimetral Norte com a Avenida Noroeste. E aqui a Ianguera com a Raposo de Tavares no bairro Capuava. Manu, então, pessoal de casa, para ficar claro, olha só, tem sinalização no chão, tem sinalização também na placa, ou seja, perdão, horizontal e vertical. O motorista que passar por aqui, observar, então, essa sinalização, quer virar à direita, mesmo o sinal estando vermelho, ele pode fazer essa conversão. Quem quer seguir reto, a gente pede, por favor, para que ocupe a pista da esquerda, para não atrapalhar aqui o trânsito. Isso trará maior fluidez, então, para o trânsito aqui da capital. Obrigada, Pathy, pelas informações, eu acho que sim. É, ah lá, eles estão orientando, inclusive, né, algumas pessoas. O que acontece, gente? Vai ser no começo essa confusão, tá? Vai ser no começo essa confusão, as pessoas ficam com medo de passar no sinal fechado, né, mesmo com a autorização, mas as pessoas ficam com medo. Só que é uma questão de educação. Aos poucos você vai percebendo que se tiver aquela plaquinha ali, no vermelho, é permitido a conversão à direita, você vai fazer a conversão. Daqui a pouco, isso vai estar espalhado por toda a cidade, depois que as pessoas pegarem esse costume. Só que, para que isso aconteça, é necessário ter essa educação. Se você não vai virar à direita, o que acontece? Às vezes, a pista do meio, no caso ali, né, são só duas pistas, então, a pista da esquerda vai estar enorme para quem segue reto. E a pista da direita vai ter só dois carros. Mas você vai ter que parar lá na pista enorme, porque quem está na pista da direita vai fazer a conversão, entendeu, gente? Não adianta. É igual em um cruzamento que tem o semáforo para quem vai virar ou para quem não vai virar. Você só pode ficar no que vai virar. E aí, isso é uma questão de educação. Gente, funciona que é uma maravilha isso em países de primeiro mundo. Desafoga em muito trânsito. E aí, depois, vai evoluindo. Tem outras situações que acontecem também de você poder fazer a conversão até a esquerda, sabe? Nos dois sentidos, abrir para todo mundo. Mas é uma questão de educação. Devagarzinho a gente chega lá, né, gente? Não podemos perder a confiança. Até lá, gente. Vai ter um monte de gente ali, ó, perdida. E é importante que por uns meses, eu imagino, não só por uns dias, tá? Os agentes estejam nesses cruzamentos para orientar. E talvez tenham até placas maiores, sabe? Na calçada mesmo. Até uma sugestão minha aqui para a SMM. Faixas, placas, à frente, semáforo com conversão permitida à direita no vermelho. Só fique na faixa da direita quem for fazer a conversão à direita, sabe? Acho que é importante esse tipo de sinalização maior, pelo menos nesse primeiro momento, porque aquela pequenininha lá, o pessoal só vai ver quando chegar ali no semáforo. Aí já não vai resolver, tá? De qualquer maneira, eu agradeço a Patrícia e a Horácio também pela participação aqui com a gente. Eu acho que é uma excelente iniciativa. No começo vai ser difícil, mas depois dá certo, tá?